CAPÍTULO 3 Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podertes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém.